Música Terlalu tempat kau tegur dan dikasihku Terlalu tempat kau serahkan cintamu Tak dapat lagi kumaafkan salammu Saya membiarku sendiri Dalam orang yang lain ku duduk sendiri Tidak ada teman merti Terlalu tempat kau tegur dan dikasihku 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 Quando você sente que me abasai pipim Temos muito rápido, quando eu não te deixo Temos muito rápido, quando eu não te deixo Salamo, salve, adeus, danse, unir Altyazı M.K.